Online fica todo mundo quietinho Na sala querem tocar o terror, né, gente? É Igual a gente fala na sala de aula A gente tá com o microfone desligado Ah Mas pode ficar quietinho, ó Com o microfone fechado Vamos lá, galerinha A gente não tinha dever de casa pra corrigir Porque foi a semana de testes Né, a semana de testes não passamos dever de casa Então a gente vai começar com o quê? Copiando dever de casa no caderno de português, ok? Vamos nessa? E aí a tia vai botando agenda também no chat Nesse período aí que já tá prontinho É só copiar e colar Na verdade, deixa eu botando logo agenda Porque depois eu não posso tirar do arquivo pra Deixa eu ver aqui onde está Então tá agenda Pronto Aí eu posso Ele no chat mesmo copiando e colando Se eu fizer Agora eu vou botar o dever de casa Hoje é dia 5 de abril? Sim, meu amor Ontem foi de Páscoa Foi Olha aí, olha Nosso devezinho Como é que foi a Páscoa de vocês? Foi boa Oi O importante é A gente tá com a família, né, gente? É um dia muito importante Né? Já chegou aí pra vocês? Caderno de português, tá ok? Já chegou Mas tia, faz a agenda primeiro Ou faz... Não, não Faz o dever Eu só fiz isso da agenda primeiro, Luiz Porque senão depois eu não posso colocar pro chat Então eu já coloquei primeiro Mas depois eu vou ficar passando Tá? Toda hora Mas é claro que eu não vou ficar Toda passando a agenda, né, galera? Pedro Batista Ah, Maria Cel Olá, Maria Cel Alexandre Apareceu, hein? Tô aqui morrendo de saudade Chamando toda hora E você nem me responde Fico pensando naquele abraço seu Que você prometeu que vai me dar Quando a gente acabar essa pandemia Ó, não esqueço não, hein? Tia Oi Tá travando, meu amor Não Você tá vendo o deverzinho, Laira? Acho que é você, Laira Que você pra mim tá travando Você tá vendo o deverzinho, Laira? Tá agenda? Não, o dever que tá na tela Oi? Agora a tia sumiu Tô aqui Você desliga o saco Laira, o dever de casa tá na tela Você tá conseguindo ver, meu amor? Você tá congelando pra mim Será que na sua internet não? Tô Então, a tia botou o deverzinho aí na tela Você já viu? Agora que eu vi Tia Tia Essa nota Do quarto ano Já vi sim Já vi sim Já dei as notas Já tá tudo certinho Tia Gostou das notas? Tem alunos ainda que não fizeram Tem alunos ainda que não fizeram Tá? Tia Mas aquele lá de história Que eu falei Já tá resolvido, Miguel Lembra que eu te falei? Tá tudo resolvido já Meu anoto foi 10? Sim, senhor Aê Deixa eu até ver aqui, Miguel Eu sei que eu me lembro Que você falou É isso mesmo Tá certo Aí eu anotei E aí a gente já resolveu lá E eu te dei a nota Sim, tu quer dizer que todas as provas Eu ganhei 10, então E aí eu não vou falar, não Um engraçadinho Tia, se quiser tirar do cabeçal Tá Calma aí que tá entrando Galera aí Senhor Hugo Quaresma Entrando na sala Oi Hugo Tia, eu tenho que dar uma chance De novo Por causa que quem entra Não consegue ver Eu sei Olive, Hugo Boa tarde Ó Parece até aquele DJ Com aquele reset Reset Você gosta da Tati lá na escola Com o reset Não, ouvido Olive Hugo Eu coloquei o dever de casa já Tá Ele não te ouve Tia Por que, gente? Sem o fone Ele não te ouve Boa tarde Tia Tati Feliz aniversário Obrigada Meu querido Ai, tia Feliz aniversário atrasado Ah, muito obrigada Hugo e Hugo Estão escutando Olive também Dever de casa na tela Já vou tirar do cabeçalho Tá Deixa eu ver se eu consigo fazer aquele esqueminha aqui um pouquinho Um pouquinho deu, tá vendo? Tá Mas é, vai cortar ali Vou deixar assim Mas eu já tô tirando do cabeçalho Tá, Olive? Tô tirando Tudo certo por aí, galerinha? Gente As aulas online É de uma da tarde Às cinco horas da tarde, tá? Ok Ok Vamos lá. Tia, hoje é que dia? Dia 5 do 4. Está aí no cabeçalho do dever? Ah, tá. A tia tirou do cabeçalho, né? 5 de abril. 5 de abril. Tia, o horário do recreio continua sendo o mesmo, né? O mesmo. Era até para o pessoal que estava em casa, o mesmo horário nosso. Só que a gente demorava um pouquinho entrar para eles, porque a gente dava o sinal, a gente ainda subia, né? Mas a gente vai continuar o horário normal. É 3h20 a 3h40, né? Só quarta-feira, que a gente vai fazer o mesmo horário direitinho, que tem tia Gabi e tia Gabriel, né? Tia Gabriela e tia Gabriel. Tia, então, você não vai liberar a gente mais antes ou vai liberar a gente antes ainda? Não, nada de liberar. Passei 10 dias sem vocês. Como é que eu vou liberar vocês? Eu já estava dizendo que vocês estão com a gente. E onde? Não. Quero matar minha saudade até o último minuto que eu puder. Ó, é. Quero ver as câmeras ligadas, hein, gente? Emanuel entrou, né, gente? Emanuel, Maísa, Maria Laura. E a gente tem internet. É, ainda mais que choveu. Ô, tia, aqui é... Estava dando umas complicações para você entrar na aula dele. Aí eu tive que ficar vindo aqui, copiando o dever e saindo, mas agora não vai precisar não, tá? Por isso que eu ainda estou no número 1. Ah, tá bom. Eu já estou no 4 do número 1. Tá bom. E aí, eu já estou no 4 do número 1. Tá bom. E aí, eu já estou no 4 do número 1. Tá bom. E aí, eu já estou no 5 do número 1. Tudo bem aí? Posso descer mais um pouquinho? Pode. Pode. Oliver. Tia, pode descer até o 9. Tia, eu consigo descer só um pouquinho. Só para mim ver o 9, o 9 do número 1, para mim ver. Pronto. Tia, o que está escrito no 8? Terminei de esquerda o 9. Parênteses. E no 9? Travessão. Travessão. Quem está falando? Hugo. É aqui. Não está enxergando não, né, Paixão? Estou. É que eu não estava conseguindo ver. Estava lá embaixo. Ok. Ok. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. Tia, você já desceu? Já, desci um pouquinho. Posso tirar do 8 e 9? Oi? Oi? Posso tirar do 8 e... Olha aí, não posso ainda. Pronto. Está travando. Tia, você pode botar na... Na primeira parêntese. Ué, como assim primeiro parêntese? É esse? Embaixo do número 9. Então, está ali já. Tia, está travando. Estou conseguindo te escutar. Sim, Laira, mas é a sua internet, meu amor. Você já passou? É porque depois daqui... Já... 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 Meu amigo Rian! Olá, Rian! Olá, Rian! Obrigado. Obrigado. Deixa eu tirar o cabeçalho para ver se eu consigo fazer aquele esquema. Não, não consigo. Oi, Ria, meu amor. Como você está? Tudo bem com vocês? É o quietinho de fazer no dever. Tia, o que a gente falou no presencial é só por causa do microfone. Não, mas o microfone é a nossa boca. Oi, vocês estão quietinho. Tia, e aí? Eu também estou quietinha. É. Também. Tia, eu estou quietinha? Você também está quietinha. Então não é assim, ninguém que se conhece. Hã? Não é assim. Não é esse Miguel que você conhece, não? Não, é esse Miguel que eu conheço, não. Esse Miguel que eu conheço é danadinho. Ai, ai. Esse é meu amigo Miguel Jorge, né, Miguel? Sim. Esse é dever de casa, não é para responder durante a aula, tá, gente? Eu vou dar o tempo para copiar, para fazer em casa. Não é o tempo para copiar e fazer na sala de aula, não. Mas a gente já está em casa. Sim, mas é depois da aula, bonitão. Lindão, da titia. Olha. Olha, olha, olha. Olha, 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 não foi nada disso. Não foi nada disso. O número 1 está um pouco fácil Vamos ver o número 2 Vamos ver, né? Um pouco fácil ou não? Muito fácil O número 1 está muito grande Alexandre, só aprenda Não fale com quem está quieto É, ó, o Oliver já me conhece Não fale com quem está quieto Oliver O que é bom que tem um botão de mudo? Hã? O que é bom que tem um botão de mudo? Ah, mas eu não tenho um botão de mudo, não Não Você está aí na sua casa Caso você só conseguiria ouvir Ou eu só conseguiria ouvir minha voz Cadê Rian? Que entrou e saiu de novo Deve ser a internet, tadinho Quem é Antônio e Luiz? É Rian, tia Rian, está muito baixo Oi, Rian Tudo bem, meu amor? Tia, eu não estou conseguindo escutar direito Ah, Rian A tia botou o dever de casa Depois você pega no grupo do Zap, então Chove um pouquinho Mas chove um pouquinho Nossa internet fica horrível O de bom que minha internet me ligou Você está fazendo um sol Não há aquela internet, tia, de antigamente Que só caía Nem ia funcionar direito Ah Quem acabou até o número nove aqui, gente? Quem já fez essa parte? Quem não fez ainda essa parte? Eu já acabei Eu também Todo mundo acabou? Porque eu estou fazendo Ah, não Nessa parte aí, sim Nessa parte aí, eu terminei Olha, você está na live Eu estou na Na parte Eu tenho a função de separar elementos Em uma Enumeração Não, nessa parte aqui Que eu botei na tela Número um Do número um ao nove Você está nessa parte aqui? Essa aqui agora Que está na tela Essa aqui que a tia marcou Você já fez? Já Ah, então isso eu estou perguntando Vamos ver agora se eu consigo aí, ó Agora foi Esse número dois aí que ficou estranho um pouco Ficou não Não tem nada estranho não É que ele está sem pontuação É você que vai botar Ah, tá Tem perguntas E numeração, tá E numeração, tá Não é para fazer o dever dentro da aula, tá? É após a aula, ok? Dever de casa. Caprichem na letra, caprichem no caderno. E quando chegar na salinha e ouvir o caderno, adivinha o que vai acontecer? Você vai ver. O que eu vou fazer com a folhinha que tiver com a letrinha feia? Arrancar. Arrancar. Não, não. Arrancar. Arrancar delicadamente. Não, se eu for doido. Não, delicadamente. Esse delicadamente é para a gente sofrer mais. É tipo, a tia está rasgando aquela folha que você deu, aquele sorro que ela se conseguiu terminar. E lembra também, para você sofrer mais. Oi, tia. Oi. Eu morri de sono. Eu tenho que dormir duas horas da manhã. Por que, Alexandre? Tenho sono. Agora eu estou morrendo de sono. Mas logo na hora da aula da tia Tassi, você vai estar com sono? Você não dormiu de manhã. E ela deixa a gente largar daqui com a tia sozinha, não. É, nada disso. Oi, Laira. Eu me perdi depois que você me mudou aqui. Não estou achando de tudo. Está vindo lá de fora, céu. É o quê? Laira, você se perdeu. Qual é a frase que você está no teu caderno? Fala, tia. Não está discutindo, Laira. Eu fiz a... A marca a frase... Ó, marca o fim de uma frase afirmativa ou negativa? Sim ou não? É, acho que é o de cima lá, tia. Qual? Esse aqui, Laira. Marca o fim de frases imperativas? Não, eu fiz um... Eu estou no... Na minha função de separar elementos e uma... Ah, aqui, ó. Esse aqui, né? Tem a função de separar elementos. Olha ele aqui. Você já copiou ele todo? Não, 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 não. Eu estou finalizando uma pausa. Então, copia ele aí, que a tia marcou para você. Depois podem pegar o livro, tá, gente? Miquinho, já acabou. A agenda está no chat. Vou botar de novo. Eu estou fazendo a agenda. Estou pedindo uma tesoura, porque amanhã na aula a gente vai usar a tesoura, tá? Eu estou... Vou botar de novo. Eu estou... Eu estou ocupando, estou olhando. Gente, que sala silenciosa. Que milagre, né, Tchê? Boa! A tia vai ter que rezar para esse milagre durar o ano todo. É verdade, né, João? Vou fazer isso. Se ninguém for para presencial, vai acontecer hoje. Mas a gente vai voltar para presencial, se Deus quiser, né, gente? Ah, não quero mais. Não quer? Eu quero ficar em casa, não quero ficar em casa, não quero ver a tia Tati, não? Eu não posso ter bebê de casa, já dei para a minha caminha para relaxar. Oi, tia Molli, eu já tinha acabado de falar que ele preferia a aula, porque quando ele fica em casa, dá vontade de dormir. E aí, não dava para copiar direito, agora ele prefere em casa, eu não entendi esse final. É, então. É porque eu me acostumei. Dois anos. Ah, não, gente. E como é que vai ficar meu abraço? Aqui, ó, ele vem, mas imagina. A gente vai dar um abraço, acabei. Ele vai dar um abraço dele, né? Imagina, ele vem em casa, é sem máscara, mas quando que acabar esse Covid, a gente pode ir sem máscara para a escola. Eu sei como, mas eu vou continuar na aula online. Como eu posso chamar um aluno desse de meu protetor se ele não quer ir para a escola? Ô, tia, tia, quando eu acabar as aulas online e acabar o corona, você vai começar a escrever os devendo quadro ou vai continuar com esse negócio aí de... Não, a gente vai escrever o devendo quadro, com toda certeza. Nossa, ele é até melhor para você se você tivesse... Você não vai atualizar mais, não, tia? Você não vai continuar atualizadamente assim, não? Atualizadamente? Luiz, Luiz, deixa eu continuar com o computador. Então é isso, né, tia? Luiz, não fala... Luiz, fala sobre isso, não. Não deixa eu continuar no computador, porque se ela for no quadro, a gente vai ter... Ou ela pode trazer aqueles joguinhos que ela trazia antes, lembra? Ô, Pedro, Pedro, se ela for para o quadro, deve ser umas 100, 100 linhas no máximo, ou se dúvida até mais. Ah, meu... Mas é melhor a gente ir para a aula presencial, porque a aula online, a gente está em frente ao computador, isso faz mal a nossa vista. Tem o neurônio do cérebro que ele cada vez cresce mais, aprende mais por isso. Eu quero saber se esse neurônio já acabou o dever de casa, porque vai dar duas horas e a gente não entra no dever de aula ainda. Esse neurônio já está quase acabando. Ótimo, vocês estão quietinhos, acabaram o dever rápido. Agora os tagarelinhos de plantão... Eu já acabei. Pergunta para eles se eles acabaram o dever de casa. Arthur e Miguel já fizeram agenda também? Sim, tia, fizemos. Eu também, tia. Já, João. Terminou o dever. Ótimo, Miguel. Tchau. 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 Quem não acabou ainda, levanta o dedo Fala com a tia O Hugo tá onde? Eu não acabei Eu também não acabei Eu tô na 2 Você tá me escutando? Agora melhor Só não tô te vendo que tem uma luz atrás de você aí Que impede de eu ver você melhor Eu tô na segunda frase da número 2 Tô te escutando muito bem Ah, ok, Hugo Segunda frase da número 2, ok Você tá perto de uma luz aí Que eu não consigo te ver Mas eu tô te escutando bem Tá tudo bem com você, Rian? Sim Show, querida Não posso nem dizer que você é mais meu escritor predileto Porque essa turma toda virou meus escritores, né? Nossa, agora o Rian ficou triste Ah, mas ele é meu amorzinho, né, Rian? Mas todos também são, Rian, tá? Tá, acho que uma voz Olha lá, Alexandre já Olha Já tá observando Cinco minutos pra acabar o dever de casa Treze e quarenta e cinco Treze e cinquenta Tô tirando o dever de casa da tela Tia, eu não vou conseguir terminar de recopiar o dever de casa Vai Vai, vai conseguir sim Tia, pode dar dez minutos, por favor Não, dez minutos não, Oliver Porque você já chegou atrasada Não posso fazer isso Ô, Tia, eu nem no número dois eu cheguei agora Tá Mas são só cinco minutos Quinto ano É que eu fiz da minha irmã entrar na aula dele Aí eu demorei Ok Então vamos copiando aí que dá tempo De sobra Cheguei no número dois agora Tia, que erro feio A Maria tá com um M minúsculo Jesus, que horror, hein Tia, eu botei o minúsculo Eu sou com letra minúscula Olha só que coisa feia, hein Como é que pode isso? Professora foi essa que fez seu dever Tia, a gente foi com você que não sabe você Voltei Vamos lá, galerinha Pouco papo, mais ação aí Ô, Tia, eu não sou o flash por inteiro Mas eu acho que minha mão tá virando flash Sua mão já tá doendo Não, Tia, porque eu tô copiando as duas cidades da luz Ah, tá Galerinha, essa semana a gente vai começar a trabalhar o livro Esta classe Eram quatro vezes, tá? Tá Tia, o telefone deu uma bugada, ele entrou no WhatsApp e depois foi no YouTube, aí eu tive que ficar tirando essas pastas. Ah. Ô, tia, Emmanuel tá com problema na internet, vai consertar amanhã. Ah, tá bom, mamãe, eu senti falta dele. Mande um abraço pra ele depois, tá? Tá bom. Diga a ele que a tia Tati já falou que sentiu falta dele. Será que o Manuel tá vendo essa gravação? Ele pode ver depois, né? Então, oi, Emmanuel. Pedro, como é que tá seu dever aí, Pedro? Provavelmente atrasado, porque eu tava... Galerinha, não vou esperar muito, não. Mas, mas, olhem bem aí a letrinha que vocês estão fazendo dever, hein? Pra depois vocês não forem ler, não entenderam o que escreveram. Tia, eu tô indo tão rápido que às vezes eu faço M com quatro voltinhas em vez de três. Aí eu apago e ajeito. não acredito que um aluno de quinto ano está falando isso pra mim. Ih, agora veio um solzinho. Pedro, é o seu deverzinho. Provavelmente atrasado, porque... Tá vendo o solzinho. Não, não. Riana, como é que tá seu dever, Riana? Fernandinha, como é que tá seu dever? Fernandinha? Laira? Eu tô na dois. Ok, meu amorzinho. Miguel Vieira, já acabou, né, Miguel? Já fez agenda? Viu? Miguel já acabou. Giovanni... Tia, eu tô quase acabando. Se você deixar só por mais cinco minutinhos, acho que eu termino. Vou pensar. Eu tô quase acabando também. Tô na dois. Já acabou. Ok, Giovanni. Maria Cel, fala com a tia. Consegue? Não. Mas na hora da chamada, você não consegue falar com a tia, Maria Cel? Dá, tá com vergonha. Ah, mas tia também é tímida e fala com vocês. Fernandinha também. Me escuta, mas não fala, né, Fernandinha? As meninas são tão quietinhas, comportadinhas. Tirando algumas. Tia, terminei. Ok, Hugo. Fez agenda também, Hugo? Vou fazer agora. Como é que tá essa letra aí? Caprichada? Fez no caderno direitinho, de português? Acabei. Aqui, Tia, como é que tá? Ok, Hugo. Acabei. Acabou, Alexandre? Exagerado. Dramático. Daqui a pouco, Arthur e Miguel vão dormir ali. Esperando vocês. Luiz, capricha nessa letra aí, hein, Luiz? Sim, tia, eu tô na última linha do número do número. Ah, mas capricha, pra não esquecer nada. Ó, Livi, sua mãe tá bem? Manda um beijo pra ela depois, tá? Tá? Pô, Tia, qualquer coisinha que eu boto aqui na minha mesa, as formigas já vêm em cima. Caraca, botei um brinquedo aqui meu, já vi um monte de formigas de água. Então, seu brinquedo tá sujo, né? De doce, alguma coisa, né? Tá limpinho, até a água ela ataca. E você, tia, abriu muitos árvores de páscoa? Nenhum. Tia, a geladeira não tem mais. A água de páscoa tá cheio. Eu não consigo pegar. Ah, que pena, amiga. Tia, Tati, minha geladeira não tem mais espaço pra ovo. Ah, então vou aí te ajudar a esvaziar. Pode ajudar, você faz uma hora, o peito, pelo menos, pra ovo. Terminei. Acabou, Luiz. E Pedro? Eu ainda não estou bem. Pedro, você tá onde, Pedro? Posso saber? Quando eu fui, quando eu saí, eu tava anunciando uma fala de... Ainda? Mas tem muita coisa pela frente. Eu não vou poder esperar esse tempo todo, não, Pedrão. Miguel Vieira acabou, João acabou, Miguel Jorge. Já acabei. Arthur e Miguel acabaram, Giovanni? Finalzinho. Ok, Luiz acabou. Fernandinha. Fernanda, você tem que falar, minha filha. Ou eu falei que o chat não é pra brincadeira. Fernandinha, tia, eu tô falando com você. Acabei, tia. Ah, ok. Alexandre acabou. Maria Celna me responde. Hugo acabou. Oliveira, você tá onde? Tô no Modernos. Do número 2. Tia, é o milagre que Fernanda falar, tia. Não, mas ela fala. Ela tem que falar, né, a Fernandinha? Lairinha. Tá onde, meu amor? A voz dela saiu alta porque ela... Uma palavra cada semana. Laira. Tá onde, Laira? Na 2. Ok. Rian. No 2. Ok, gente. São 13h56. Eu já dei mais minutos do que eu já tinha estipulado. 13h56. Duas horas em ponto, eu tô tirando o dever de casa. Tá? Não posso esperar mais. Quem já acabou, faz agenda. Quem já acabou a agenda, pega no livro de português, que a gente vai começar agora. Agora. Tia, qual é a página? Ah, surpresa. Eu acho que é a 87. Eu acho. Eu acho que vai ser até os fantasmas pra fazer. Eu acho que vai ser até os fantasmas. 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 Tia, tá fazendo quantos anos? Ah, quem perguntou isso? Hugo! 27. Ó, cuidado com o que vocês falam, que eu posso aprovar ou reprovar vocês durante o ano, hein? A tia tá fazendo 27 anos, gente. Viu? Passou de ano já. Acrescenta 30 aí. Tá reprovado. A tia tá fazendo 12, ó. 20 anos, 20 anos, 20 anos. Viu? Só Pedro foi reprovado até agora. Logo, Pedro! Como pode? Eu tinha meu telefone e do nada começou a soltar a música estranha. Eu fui lá e desliguei no susto, tá? Tá bom. Tia Tati, a gente que o Hugo disse diminuiu os 10. Ah! Terminei. Mas eu fiz a agenda. Ok, o Hugo, muito bem. Um minuto pra tirar da tela. Quem é que não acabou ainda? Chega na boeira rapidinho, tá? Uma hora fazendo um TVzinho, gente. Lara, não vou esperar, tá bom? A hora tira 30 minutos. Faz acho que dois minutos. Minha mão tá toda doida. Ah! Com um TVzinho desse, Oliver? Não, eu sei que é pequena. É que eu escrevi muito rápido. A gente já fez coisa bem maior que isso. Sim, eu sei que eu escrevi tão rápido que minha mão ficou doida. Ah, meu Deus do céu. Não é fácil, não. Deixa eu botar o livro. Ah, meu Deus do céu. Pedro, só falta o Pedro. Quem mais tá copiando? Laerinha, você ainda entrou antes do Pedro. Não pode ser. Eu tô terminando. Eu tô ali. Tem a função, tia. Tia, tem a função de separar. Então, meu amor, você tá muito longe ainda. O que a gente vai fazer? Oi, Laira. Eu entrei antes dele, mas eu não vi que você tava apresentando tela, porque eu não tava conseguindo te escutar. Tava travando o áudio. Aí eu comecei a... E onde você tá agora, Laira? Eu tô... Linha e escritores. Tá. Gente, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Eu vou sair do dever de casa nesse exato minuto. Na hora do recreio, eu deixo esse pedaço pra vocês terminarem. Tá? Porque senão a gente vai ficar a tarde toda fazendo o dever de casa. Tá ok? Fechado? Laira e Pedro, daqui a pouco a tia bota de novo, tá? Tia. Oi. Minha mãe falou que minha letra do caderno tá bonita. É? Então tá ótimo. Vamos lá, galerinha. Página 62. Pedrão e Laira entenderam o que a tia falou? Tia. Tia Tati, a gente tem aluno novo? Aluno novo? Que eu saiba não. Tem uma pessoa aqui dentro do... Da sala que o nome é Fairy Ponger. Ah, é Luiz. Luiz Otávio. Ah, tá. Cadê Pedro? Pedro, tudo bem? Sim. Deixa pra daqui a pouquinho a tia coloca. Laira também, tá? Pegando o livrinho aí, página 62. Já chegou, é pra vocês? Sim. Sim. Bom, galerinha, olha só aí essa imagem que a gente tá vendo aí, né? Quem conhece esse desenho aí? É do Snoopy, é do Charlie Brown. É o Corinthians. Do Snoopy, né, gente? É até o filme. Onde que esses personagens estão? Onde que esses personagens estão? Onde que esses personagens estão? No cinema. No cinema, né? Isso. O que a gente geralmente faz dentro do cinema? Ver filme. Ver filme. Ver filme, desenho, né? Essas coisas. E como nós, né, as pessoas, nós devemos se comportar dentro do cinema? Ficar com a boca fechada só. A gente tem que ficar quieto. A gente pode até ser escutado do cinema. Aqui. No caso, a gente tem que imaginar que a gente tá vendo um filme agora, né? Ficar quietinho por causa que a gente pode até ser escutado do cinema, você fala muito. Ah, viu? É uma sala de aula. Finge que tá no cinema, ele vai quietinho. Galerinha. A única coisa que eu entendi que tem um cara que tá esfomeado, com dois pacotos de pipoca. Ah, meu Deus. Olha, a tia vai ler esse pedacinho amarelo aí pra vocês, tá? Em página é mesmo? Tia, tia, tia. Em página é mesmo? Ei, ei, ei. 62. Fala, Pedro. Era isso que eu ia falar. Lembra que você falou que não dava pra botar um aluno online pra ver, pra ler? Porque o... Sim, vai ter o texto já, já, pra vocês lerem. Aê! Você acha que eu não vou dar essa chance pra vocês lerem? Claro que vou. Pedro, já sabia que eu ia falar que fica quieto, Pedro. Pô, sacanagem. Ó. Vamos lá. O cinema... Já tá falando. E só vai ler quem tiver com a câmera ligada. O cinema, esse velhinho demais de um século de... Não desliga não, Olive, que você é o primeiro a ler. O cinema, esse velhinho demais de um século de vida, encantou e ainda encanta multidões. A combinação de imagens, sonhos e uma boa história não deixa ninguém resistir às telas gigantes que fazem o espectador se sentir dentro do filme. Aventura, suspense, ação e comédia. Qual é o seu gênero favorito? Qual é o gênero de vocês favoritos? Ação. Qual é o gênero de vocês favoritos? Ação e comédia, tia. Ação e terror. Ih, meu Deus, terror. Ação e comédia, ação e comédia, ação e comédia, ação e comédia. Ah, legal, gente. E a gente pode fazer um anime aqui. Imagina, tem anime. Ação e comédia, que nem velozes e furiosos. E aí, ó, já vi que tem um fone de velozes e furiosos aí. Velozes e furiosos. Vamos lá, gente. Vamos lá, galerinha, é verdade, né? Início da conversa aí na página 64. Como você escolhe os filmes que assiste? Uma maneira de conhecer o conteúdo de um filme é ler uma sinopse. Ou seja, sinopse é um resumo do filme, né, gente? E aí tem uma perguntinha aí, olha, peraí. Hugo, só um minutinho, tá? Você já assistiu Pequeno Príncipe? Sim. Em caso afirmativo. Comente aí, então, Miguel, o que você achou do filme. Faça um resumo pra gente. Eu gostei, achei muito legal. Ainda por cima, tia, eu tenho o livro do Pequeno Príncipe, que tem desse cartaz, eu já vi o filme também. Ah, legal. Muito bem, mas alguém... Eu também já vi o filme. Já, Ria? Ria, o que você achou? Eu também já vi, tia. Eu achei maneiro. Achou maneiro? Maneiro. Luiz, o que você achou do filme? Olha, sendo bem sincero, eu não gostei muito não, Sérgio. Ah, por quê? Ah, sei lá, é... Não sei, sabe? É que eu não gosto muito desse tipo de coisa de desenho. Trabalho com ele, que ele é filmação e aventura. Ah, Hugo, quer falar? Tia, eu sei como a gente conhecer filme. Quando a gente vai no shopping, a gente tem que passar para o cinema. Não tem como não passar. Aí lá vai ter um cartaz com filme, que é o melhor que está no cinema, ou então passar no filme, na televisão, no filme. Ah, então tá. Então, pra começar, meu amigo Oliver, tá por aí? Tia, não tô não, tia, tô não. Ah, sim, pode abrir a câmera. Meu amigo Oliver... Tá bom, vou ler. Pode começar... Ei, 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 quem começa, começa pelo título. Vem até aqui o possível, ó. Na verdade, não, peraí. Até o ponto final, tia? Até o ponto final, vizinho, aviador. Tia, mas eu tenho um ponto final antes, tia. Sim, mas eu quero até o aviador. Tia, qual é a página? 64. O Pequeno Príncipe. Primeira adaptação animada da obra-prima de Antônio de San... 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 Te... Eze... Te... Hã? San... Te... Esu... Esu... San... Te... Esu... 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 Acho que é esupere. Caraca, não me diz que faz. É esupere. San... Esuperi. É esupere. É esupere. É esupere. está uma menina que vem sendo preparada por sua mãe para o mundo muito adulto, no qual vivem sendo interrompidas neste processo por seu excêntrico e amável vizinha e amável vizinha, o avia. O aviador. Aviador. Pronto. Ok. Laira, continua ele até príncipe. Ele apresenta para sua nova amiga o mundo. É extraordinário no qual tudo é possível. Um mundo ao qual ele mesmo foi apresentado há muito tempo pelo pequeno píncipe. Muito bem. Miguel Vieira, continua para a tia? Vai daqui até aqui. Não está mesmo? Sim. Ah, bonitão. Aqui, ó. É aí que começa a jornada mágica e emocionante da menina pela sua própria imaginação e pelo universo do pequeno príncipe. Show, pequeno príncipe, ok. Giovanni, continua, por favor. Está aqui. Até aqui. Giovanni? Giovanni está aí? Eu tinha ido no banheiro. Eu tinha ido no banheiro. Ah, tá, Giovanni. Ok. Lê para a tia aí. Eu estava no banheiro. Está aqui, ó. É, está vendo aqui? A tia marcou? E até o final. É aí que começa a jornada mágica e emocionante da menina. Não, mas é aqui, ó. Esse aqui, ó. É, ó. Onde a tia tá. Aqui não. E é onde ela redescobre sua infância e aprende o que importa são as ações humanas e o que é realmente. E esse é o que pode ser visto com o coração. Ô, tia, eu não sei se é a minha internet, mas eu vi ele travando toda hora e você também. Sim, meu amorzinho, mas aí quando for assim, você continua a leitura, você fazendo, entendeu? É tipo quando a gente não escuta um coleguinha lendo. Tia, eu não tô conseguindo escutar, mas a gente pode continuar a leitura. Não, tia, eu continuei a leitura. Show, muito bem. Gente, de quem eles estão falando aí? De que filme eles estão falando? Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe, né? Então, o que que mais chamou a atenção de vocês nessa sinopse? Lembra o que que é sinopse? Sim. O que? É o resumo do filme. Show. O que mais chamou a atenção de vocês aí? O Príncipe. O que mais chamou a minha atenção foi meio que quando o cara, o aviador, ele falou pra menina. Aí ela despertou a imaginação dela, entendeu? Ah, que legal. Mais alguém? Ué? Cadê meus meninos? Não querem falar? Minhas meninas? Eu gostei da parte em que o Príncipe conhece a menina. Ah, ó. A Lairinha também falou. Muito legal, né, Laira? O que mais quer falar? Olive, levanta, hein? É que eu tô detendo minhas pernas esticadas. Quando elas ficam muito tempo dobradas, elas doem. Ah, meu Deus. Eu fico pra casa da minha prima e a casa da minha prima tem uma escadaria de 75 degraus. Ah, eu fico lá. Jesus. Ah. E me diz... Lá embaixo pra pegar lanche, sobe, obedece de novo pra pegar o lanche e aí sua perna ferra. Ah, gente, a sinopse, ela é o resumo de um filme, né? Ou de um filme, ou de um livro, ou de um desenho, ou de uma qualquer outra obra artística, tá? Sem emitir opinião, buscando sempre alguma informação que vai disparar. Despertar o interesse da pessoa que tá lendo, tá? Sinopse é isso. A gente tem outros tipos de resumo de livro que mostram a opinião de quem está escrevendo, mas não é o caso de uma sinopse. Sinopse é o resumo do livro sem quem... Que a pessoa que está escrevendo coloque sua opinião, tá? Se gostou, se não gostou, se achou interessante, se não achou interessante. Ele faz o resumo do livro sem colocar a opinião dele. E de uma forma que chame a atenção do leitor, tá? Se vocês fossem o pequeno príncipe, que aventura interessante vocês gostariam de viver? Eu gostaria de morar na lua. Um de cada vez. De voar pelo mundo. Um de cada vez. Quando o coleguinha estiver falando, vocês esperam. Fala, Alexandre. Eu gostaria de morar na lua e respirar no espaço, que aí eu podia ficar no espaço pra sempre. Ah, legal, Luiz. Eu gostaria de fazer uma jornada em busca de alguma coisa que me fazesse voar. Ah, que legal, João. Morar na França. Morar onde? Na França. Na França. Seria sua aventura? Hugo? Eu gostaria de viajar pela... Pela galáxia toda. Ah, pela galáxia? Conhecer todos os planetas. Tia, eu queria falar. Tia, eu queria falar. Pode falar, Oliveira. Queria arrumar um jeito de... Queria ter o poder de voar e respirar o ar do espaço. Pra mim, voando até onde gravam os filmes de Velozes e Furiosos. Encontrar os atores também, pra me dar autógrafo de cada um. Ah, que legal. O Miguel Jorge quer falar alguma coisa? Queria ter falado. É, eu quero falar até assim, Tia. Será que a gente tá falando que eu tenho um livro e eu já vi o filme? Então, eu não sei se o livro do Pequeno Príncipe, eu vivo no local onde eu compro os livros, ou minha mãe comprou. Ah, e Rian? Olha ali. A minha aventura ia ser explorar o universo inteiro. Que legal. Ah, legal. Tia, eu queria... Agora, meu amigo, que tava do lado do João. Quer falar de novo, João? Em vez de eu tiver morando na França, eu vou querer conhecer todos os jogadores que vivem lá. Nibapê, Neymar, todo mundo. Muito bem. Então, galerinha, vamos fazer esse dever da página 65? Eu quero morar num lugar melhor. Esse é o único lugar que eu quero. Ô, Tia, como é que ele chama um bom francês na França? Ah, não sei. Você pode fazer uma pesquisa na internet. Depois descobrir e trazer a resposta pra gente aqui. Ok? Ouviu, Tia? Eu quero morar num lugar melhor. Esse é o único lugar. Eu quero morar num lugar melhor. Ah, é? Falando bem, todo mundo quer morar num lugar melhor. É, verdade. Então, vamos fazer a página 65, galerinha. Gente, não esquece aqui, ó, nessa página. Essa página da Leitura 1, colocar a data de hoje, tá? Em aula, 5 do 4, 2021. Ok? E aí, a gente faz esse dever aí agora, da página 65. É pequeno, então não vou demorar muito pra fazer. Ó, Lívia, vamos fazer o dever, ó, Lívia. Ó, Lívia, você tendo aula no teu quarto não tá dando certo, não, hein, Lívia? Por quê? Por quê? Você tá num preguiçê aí, danado. É que eu tô sentada aqui na minha cadeirinha. Eu tô relançando aqui. Sim, é que o meu pai falou quando ele era pequeno, meu pai, ele falou que já viu o Pequeno Príncipe. Já? Legal. É o Pequeno Príncipe. Vamos ver que ele viu. Alexandre falando, ó lá, que ele é o Pequeno Príncipe. É o Pequeno Príncipe. Ele, o Hugo e o Miguel Vera estão disputando... Poucos minutos pra fazer o dever, hein? Ele, o Hugo e o Miguel Vera estão disputando por esse lugar. O que é o Pequeno Príncipe? E eu quero saber do dever. E eu quero saber do dever. E eu quero saber do dever. É o Pequeno Príncipe. O que é o Pequeno Príncipe? O que é o Pequeno Príncipe? O que é o Pequeno Príncipe? Obrigada. Foi no filme da pena da garota. Ela tem que fazer um trilhão de coisas em uma hora. Um trilhão de coisas em outra hora. Coitada dela. Aham. Ela sofreu. Tio, o número 3 eu não sei como é que eu vou explicar. Porque, tipo assim, ele não é um filme de terror. Mas, tipo assim, ele é um filme de comédia, mas também é animação. Eu faço o quê? É, não é muita comédia, não. É. É, ele é mais animação, né? Vamos colocar animação. Ação e aventura, o filme. Logo no princípio do texto. Sim, às vezes. Logo na primeira frase do texto, está a primeira adaptação animada. Viu? É a interpretação de texto. Tio, estou quase acabando. Ok. É rapidinho esse, né? É. Tio, estou quase acabando. Todo mundo já acabou? Sim. Olive? Acabou? Hugo? Eu estou ligada. Alexandre? Alexandre? Miguel, Jorge? Ok, tia, eu já acabei, tia. Ok, Miguel, Jorge. João? Já. Rian? Acabei de acabar. Ok, Miguel Vieira. Tia, já acabei faz um tempo. Miguel Vieira. Ok, Fernandinha. Fernandinha. Fernanda. Giovânia. Ok, meu amor. Giovânia. Miguel, Maria, se eu não consegue falar comigo. Arthur e Miguel. Ok, Lairinha. Acabamos, tia. Ok, então vamos corrigir o deverzinho. Bom, quais são as personagens do filme citados na sinopse? O pequeno príncipe. O pequeno príncipe, a mãe e a menina. Isso, são quatro personagens, né, gente? O pequeno príncipe. Olha, a gente vai escrever pequeno príncipe com letra maiúscula, tá? Porque é o nome que se direciona a ele. Uma menina. Sua mãe. Seu vizinho. Aviador. Olha o aviador aí com letra maiúscula também, tá? É como identificam ele. Ok? E aí, galerinha? Releia o trecho seguinte. Hã? Eu não botei vizinho o aviador, não. Você botou o quê? O aviador. Tá, tá bom. Releia o trecho a seguir. Tá certo, só o aviador. E é onde ela... O que é que quer falar, gente? Eu, tia, eu também tinha colocado, mas eu apaguei e deixei do jeito que você colocou. Você não me perguntou? Deixei do jeito que você colocou. Eu tinha deixado o trecho, mas... É, mas é, mas tem problema. Você devia ter me perguntado. E é onde ela redescobre sua infância e aprende que o que importa são as relações humanas. E o que é realmente essencial, somente pode ser visto com o coração. Para você, o que pode ser visto apenas com o coração? A bondade de uma pessoa. A alegria. Tia, eu botei a mesma coisa que a Alexandra. Ok, a bondade de uma pessoa. O que você botou, João? Alegria. Alegria. Tia, eu coloquei a alegria. Espera aí, Miguel, Jorge. O Rian tá falando. Oi, Rian. Alegria é uma bondade de uma pessoa. Muito bem. Miguel, Jorge. Tia. Eu botei a muito... Espera aí, Oliver. Fala, Miguel. Eu botei a muito, tudo bem? Perfeito. Oliver. Tia, se fosse sopor na vida real, seria escuridão com o coração. Tá lá dentro, tá tudo escuro lá dentro. Mas no... Não, não é nesse sentido, não. No desenho, ele, como se fala, dê a bondade da pessoa. É, mas não é nesse sentido que você falou, não. Tudo que vocês botaram... Quem me falou... Quem me falou, né, respondeu oi pra tia, dá certo, tá? Porque é pessoal, eu tô botando só uma sugestão ali. Ok? Número três. Assinale a resposta que indica o gênero do filme Pequeno Príncipe. Ou seja, qual a categoria que ele pertence. Animação. 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 Muito bem. Assinale a alternativa correta sobre o gênero sinopse. O que vocês marcaram? Apresenta os principais aspectos do filme com o objetivo de despertar o leitor à vontade de conhecê-lo. Muito bem. Ele dá uma vontade de querer ver. Isso, né? Pelo interesse ali da leitura, ele fica despertando o interesse dele ver. Oliver, levanta, Oliver. Eu estou sentada, Chico. Porque você está gravando. Hã? Eu estou gravando. Você está gravando. Ah, tá. Gente, pode fazer a página 66, por favor. 66, fazendo agora. Tia, você já viu um filme de terror, Chico? Hã? Você já viu um filme de terror? Se é algum filme de terror, eu já vi. Pouquinho. Tenho filmes melhores para a gente ver, né? De animação. Eu fui curiosa. Eu menti, eu fui curiosa. Eu passando um filme de terror, eu fui curiosa. Eu vi o que não é que a pessoa acha melhor não ver, porque eu vou me tremer todo. Mas eu fico curiosa, eu vi que ela fala, ai, eu quero ver ou não quero ver? Ai, o que eu faço? Eu sabia, Tia, um filme de terror. Um filme de terror nem foi pesado, foi, né? Página 66, hein? Vou dar um tempinho para fazer. Um filme de terror, é um chamado a zona e o outro a na pele. Voltei, Tia. Fui no banheiro e fui trocar a água na minha garrafa. Ok. 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 Tia, como assim? Que veículo? Leia o crédito do texto e responda. Em que veículo a sinopse Pequeno Príncipe foi publicada? Não tem os dados da obra lá embaixo? Sim. Então, esses créditos que ele fala são as informações que aparecem logo após lá os dados do filme. Sim, mas o que se fica veículo? Veículo é o meio de onde está aparecendo, são os dados lá embaixo. Olha lá embaixo, depois do quadrado verde, tem um campo lá embaixo. Em que veículo? Em que modo foi apresentado o Pequeno Príncipe? Numa 15ª mostra de cinema infantil de Florianópolis. Esse é o veículo que foi apresentado o livro A História do Pequeno Príncipe. Ah! Em que modo? Então, quando está a pergunta em que veículo a sinopse significa que modo? Não é modo, porque modo pode ser assim, através de um livro, através de um filme, através de um desenho. Né? O veículo é o meio onde foi apresentado, lá embaixo, ó, o local. Entendi, tia, obrigada. Nada, meu amor. Oi, Tia. Oi. 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 No número 5 dessa página, a resposta é o 15º. É para colocar o número ou escrever 15º? Você vai botar de acordo com o que está apresentado na página 64. Só que antes de vocês botarem 15º, mostra, 15º, mostra, vocês têm que botar o que é 15º, mostra? É um site? É uma revista? É um jornal? Porque geralmente quando a gente tem um texto onde aparecem essas informações aí embaixo, se refere a um site, né? Olha lá, e disponível... Só um minutinho, Miguel, só um minutinho que eu estou falando aqui. E olha, quando fala da 15º, mostra, está falando que está disponível, está vendo? No o quê? No jornal? No livro? No site? O que é isso aí? No site? Então, é no site, no site da 15ª, aí começa, é completa. É o veículo, o veículo que a gente tem hoje em dia são internet, jornal, revista, os veículos que apresentam alguma coisa para a gente. Oi, Miguel. A gente pode deixar só a 15ª, amostra? Não, mas e que onde é essa 15ª amostra? É no jornal, na revista, ou é no site? Esse é o veículo que a gente tem para estudo, para ver um livro, onde foi apresentado. Qual é o nosso veículo da aula de hoje? É um link, não é? nós estamos num link para assistir a aula, não é isso? Nada, a gente vai fazer um app. Mas não precisa de app. Não precisa botar o app, bota no site da 15ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis. No site, tá? É só botar, é site da 15ª Mostra? É. No site da 15ª Mostra. Mostra... Como é feito essa 15ª Mostra de Cinema? Através de um site. Então, é no site da 15ª Mostra. Ô, tia, eu botei 15ª Mostra do Cinema Infantil de Florianópolis. Mas o que que é? Em que veículo está essa 15ª Mostra? Num site. Então, tem que botar no site da 15ª O site da 15ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis. Sim, Florianópolis é nome de lugar, não é? É com letra minúscula ou maiúscula? Maiúscula. É com Letra publicita não é um monte de ras Obrigado. Então vai ficar assim, no site da 15ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis. Isso. Então... Tia, tá pedindo aqui qual o significado da palavra ópera-prima. Aí tem que pesquisar no dicionário. Sim, o dicionário serve pra isso também, né? Pô, agora até fiquei com dúvida que o dicionário não sei onde tá. Qual ficou? Tá cheio lá de caderno. Qual é a te curtir? Qual é a te curtir? Qual é a te curtir? Tia, eu achei a obra-prima no dicionário, mas aqui está. Qual o significado da palavra obra-prima empregada na primeira frase da sinopse? Aí eu tenho que escrever o que está no dicionário ou não? Ué, você não falou que estava no dicionário? Você pegou no dicionário? Sim, eu achei que... Gente, o que é uma obra-prima? Quem sabe? A melhor obra principal de um autor. Obra perfeita, obra... Isso, isso aí. E a melhor obra de algo ou alguém. Isso, isso aí. Tia, obra-prima, é uma coisa que o autor se dedicou a fazer... Isso aí, muito bem. Tia, obra-prima, é uma coisa que eu tenho. Tia, obra-prima. Tia, vai ser muito dever hoje? Ih, vai! Tomara que não seja dever chato que nem esse. Que dever chato? Existe dever chato? Não existe, gente. Sim. Existe, tia. Os que demoram muito, muito para corrigir, ou os que têm muita coisa para escrever, são chatos. Gente, vocês ficaram dez dias sem fazer nada. Mas que esses dez dias que a gente pode fazer nada, a gente desacostumou a escrever. Ah, quem? Meu Deus, como é que pode desacostumar a escrever, Luiz? Nas férias. Nas férias eu não escrevo nada. Ah, deveria, deveria. A gente não precisa escrever, só contar na escola. Hoje que eu estou nas férias, minha mãe, todo sábado ela pega uma folha e manda eu escrever meu nome em cinco vezes. Muito bem, viu? Podemos corrigir ou não? Podemos, eu já terminei. Dia, quando o início da aula, quando o início da aula que eu vou assistir, Você falou que ia te usar a tesoura, não é? Amanhã. Ah, tá. Amanhã tá na agenda. Você já copiou a agenda? Não, você falou que era para o PPTV. Aí, quando eu terminei, você já ia para o livro. Não, na agenda. Tentar copiar agora. Ok. Tia, eu quero te fazer uma pergunta. Agora, se você não lembrar disso... Ai, meu Deus. Tô até com medo agora. O que é que eu quero te fazer, Alexandre? 25 de abril. Aí! Ô, tio. Eu não posso esquecer esse aniversário, gente. Tia. Oi. Tem mais em abril, hein? É, Tia. O meu aniversário é em abril, Tia. Oi, Tia. Não fala nada pra mim. Não fala nada pra mim que eu vou dizer. Peraí. A agenda, Tia. Você pode colocar no quadro pra mim? É que eu tive que sair aqui. Aí, a minha agenda é o seguinte. Ok, ó. Alexandre, dia 25. Emanuel, dia 30. Luiz Otávio, dia 16. Tia, Emanuel, dia 29. Manoel, hoje é 29, Manoel? Foi dia 30. Laira, só não tem o seu aniversário, Lairinha. Quando é que é? Em janeiro dela. Ah, é? 27 de janeiro. Junto com a Isa. No mesmo dia. Ah, é verdade, é verdade. Ô, Tia, não vale olhar aí no troço do nascimento aí. Do vídeo acertado. Ô, Tia, você pode botar a agenda no chat? Não, não, não. Não pode ver. Não pode ver. Não, aí... Tia, você pode colocar a agenda no chat? Coloco. João, João, dia 19 de dezembro. E o meu, Tia, quando? Errou. Você, Oliver? É. 25 de janeiro. Errou. Como assim? Você errou o meu. Dia 30 do 6, o meu. Ah, é verdade. E de João é 24 do 6. Ah, ah. Vocês me confundem. Vou botar a agenda lá no chat. Galerinha. Ah, não. Nada, não. A Tia só queria saber se a gente estava bem. É. Eu pensei que fosse o João Recreio. Ah, não, não. Não, Tia, é Recreio. Tia, é Recreio. É da... Tia, é da... Tia, é da... Tia, é da Dias. Tia, é da Dias. Tia, Tati, antigamente o Recreio começava essa hora. É, quando vocês eram menores. Menores não, Tia. Eu tinha aqui... No calendário. Tia, eu vou perguntar se o dever está pronto. Tia, quando a gente for ano que vem do sexto ano, quando é que tocar o primeiro sinal vai ser o nosso? Eu já não sei, meu amor. Não sei o horário do Recreio de vocês no sexto, não. Eu acho que vai ser, Tia, porque não tem quinto ano de manhã. Ah, peraí. Eu acho que tem. Tem. Tem? Tem, Tia. Tia, dever. 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 Decide sexto ano, só ano que vem. Tia, quando é que você vai corrigir o dever? Agora, porque estão falando, é porque está tudo tranquilo. Tia, no número oito ali, as cores para a gente pegar. Vermelho, verde, a outra é qual? Preta? Não, gente. Está escrito aqui, ó. É azul, vermelho e verde. Ah, tá. Gente, o livro que a gente vai trabalhar esse trimestre é esse aqui, ó. Eram quatro vezes, está vendo? Já podem começar a leiturinha. A gente vai começar a ler essa semana, tá? Ah, Tia, eu queria falar um negócio com você, Tia, eu até falei com a minha mãe hoje cedo, que foi sobre o módulo dois aí, porque a tia terminou as provas. O módulo dois vai ser quando? Não, a gente acabou, a gente já fez os testes, mas o bimestre não acabou ainda. O módulo dois é só para o segundo bimestre. A gente está no primeiro bimestre ainda. Mas vai acabar quando? Vai acabar, a gente tem aí, pela frente ainda, abriu. Tia, você já travou. Eu não travei, não. Tia, não vai ter que comparar assim, ó. É que eu estou olhando vocês. É o quê, Rian? Quando a gente vai ler o livro, eram quatro vezes. Vamos ler essa semana. Eu vou botar na agenda pedindo. Maria Laura! Olá, Maria Laura! Maria Laura! Saiu. Vamos lá, gente, corrigindo essa página aí. Número 5, página 66, né? Leia o crédito do texto e responda. Em que veículo a sinopse, O Pequeno Príncipe, foi publicada? Já falei mil vezes aqui. No site, o site da décima deus da mostra, do cinema e do filme de Anópolis. Vou ler a bola. Isso, muito bem. Miguel Vieira, está por aí? Ok. Aqui. Só para saber mesmo. Vamos lá. Assinale. Vamos lá, galerinha. Assinale onde mais podemos encontrar sinopses. Tá? Cadê o livro? Em jornal. Jornais, pode. Jornais, pode. A gente acha. Ei, em jornais a gente acha. Sim. Em revistas. Sim. Dicionários. Não. E ciclopédias. Não. Sim. Não. Sites especializados. Sim. 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 Em cartes de cinema. Sim. 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 Muito bem. Qual é o público-alvo da sinopse do filme Pequeno Príncipe? As crianças mais velhas. Então, é geral, né, gente? Porque os adultos veem, os idosos veem, as crianças veem, as adolescências... Isso aí, geral, público geral. Porque todo mundo fala sobre, né, ver o Pequeno Príncipe. Ok? Se é, eu penso em maior, porque eu ouvi, então. Vamos lá. Qual é o significado da palavra obra-prima? Claro que a gente vai achar vários, né? Empregada na primeira frase da sinopse. Obra perfeita, obra capital, melhor obra de algo ou alguém. Ah, quem mais? Eu já. Onde cada vez? Onde cada vez? Fala, onde cada vez? Já tá. Já tá. Pode falar. Eu coloquei obra principal de um autor. Perfeito. Quem mais quer falar? Eu, tia. Eu botei. É uma obra que o autor se dedicou a fazer para ficar muito bom. Tia, eu botei. Oi? Tia, eu botei. Obra perfeita de um autor. Isso. Eu tô botando algumas sugestões, tá? Mas vocês estão certos. Pode falar. Pode falar. Isso. Isso mesmo. É isso aí. Perfeito. E aí, vamos descendo aí para o número oito. Contorne as palavras do quadro. Esse quadrinho que tem aí. Com as cores da legenda. Azul, vermelho e verde. Indicando a que palavra cada uma delas se refere, tá? Mágica. Jornada. Mundo. Hã? Jornada. Jornada. Muito bem. Então, vamos pintar aqui com o torná de azul. Tia, esse mundo seu é um verde, né? Verde. É, verde. Amável. A gente sempre vai se ligar pelas cores do livro, tá? Vizinho. Vizinho. Vermelho. Muito bem. Extraordinário. Mundo. Isso é um azul, não é, Tia? Uma mágica. Não, ó, Miguel, a gente vai sempre se basear pelo nosso livro. Porque as cores que vêm na tela do livro digital nunca é igual ao nosso livro. Então, a gente sempre vai se basear pelo livro, tá? Extraordinário é que cor? Sintima, é azul, roxo. Verde, mundo. É azul. É azul. Tá, tá. Verde. Vermelho. É excêntrico. Vermelho. Vermelho, vizinho. Emocionante. Azul. Azul. Então, mágica é azul, amável, vermelho, extraordinário, verde. Excêntrico, vermelho e emocionante azul. A que classe gramatical pertencem às palavras do quadro? Adjetivo. Adjetivo. Muito bem, galera. Olha o que a tia falou pra vocês há um tempinho atrás. Que a sinopse apresenta um resumo de um filme, livro ou outra obra artística. Sem emitir opinião, buscando despertar o interesse de quem? Do leitor. Do leitor. Do leitor. Muito bem, galerinha. Do leitor. Todo mundo junto com a tia? Sim. Eu estou. Ok. Galerinha, nós fizemos aí uma parte. O que? Isso. Oi, Miguel. Aí no SESC estava escrito obra principal de um autor? Isso. Porque tinha copiado errado. Não, é obra principal de um autor. Mas isso aqui foi sugestões, tá, Miguel? Eu deixei só a obra. Não, pode deixar. Pode deixar só isso. Eu coloquei algumas sugestões. Tá? Galerinha, terminamos aí a parte de interpretação. E a gente vai começar uma parte de linguagem, de gramática. Só que a gente vai ver um videozinho antes. Tá ok? Posso tirar o filme? Posso tirar o livro? Sim. Posso, né? Tirei. Então, vamos que vamos. Prestem atenção, ok, galera? Ok. Peraí que a tia vai aí. Esse é bonito. Serve para mais. Tudo bem com vocês? Hoje, vamos falar sobre os sinais de pontuação. Esses sinais precisam estar nas frases, pois eles ajudam a dar sentido a elas. Vamos começar? Esse é o ponto final. Ele serve para indicar o final de uma frase. Esse aqui é o ponto de interrogação. Ele aparece no final das frases, indicando uma pergunta, como por exemplo, Tudo bem com você? Qual é o seu nome? Este é o ponto de exclamação. Este é o ponto de exclamação. Ele também fica no final das frases e é utilizado para indicar admiração, alegria e espanto. Observe os exemplos. Essa aqui é a vírgula. Ela aparece no meio da frase e serve para indicar uma pequena pausa na leitura. Como por exemplo, Estes são os dois pontos. E servem para avisar que alguém vai falar. Ou para iniciar uma lista. Veja os exemplos. Lucas falou. Eu te ajudo com as lições. Na loja, eu vi muitos brinquedos. Carrinhos, bolas, bonecas e até peões. Esse daqui é o travessão. Ele indica a fala de alguém. Quando você volta? Eu volto sábado à noite. Agora, vamos ver se você aprendeu mesmo. Na frase, Que café delicioso? Que ponto eu vou utilizar? O ponto de exclamação. Muito bem. E na frase, Que horas são? Qual ponto eu vou utilizar nessa pergunta? Isso mesmo. O ponto de interrogação. Na frase, Eu gosto de tomar sorvete. Qual será o ponto? Isso aí. O ponto final. Pois eu estou apenas informando alguma coisa. E para finalizar, Vamos à última frase. Eu comi arroz, feijão, bife e batata frita no almoço. Nessa frase, Vamos precisar usar mais de um sinal de pontuação. E aí, Quais são eles? Muito bem. Vamos precisar da vírgula Para separar as palavras, Dando ritmo na leitura. E o ponto final, Para indicar o fim da frase. Por hoje é só, turma. Agora é com vocês. Beijos. O dia, quando a tia estava falando, Também fiz na mente. Isso, galerinha. A gente vai falar sobre pontuação no nosso livro. Porém, nesse vídeo faltou um Que é muito importante. O que a gente usa direto. Tá? E eu vou botar na tela para vocês verem agora. Fala, João. Tia. Quando que a mulher falou aí Para a gente falar o nome da pontuação, Eu falei aqui, mas o meu áudio estava desligado. Eu falei aqui. Não, ela só é para vocês mesmo, entendeu? Bom, galerinha, Ele falou, O vídeo falou sobre algumas pontuações importantes Que a gente já vem estudando ao longo dos nossos anos aí, Das séries. E que cada ano a gente conhece o conceito de sempre mais um. Só que ela esqueceu de falar o mais um que a gente vai estudar. Que a gente já conhece, Que é o nosso amiguinho, aspas. Lembra das aspas que a tia Tati sempre fala para vocês? Sim. Então, enquanto estava no vídeo aí, A tia achou melhor... Oi, quem está me chamando? Entre aspas. Entre aspas. A tia achou legal pegar essa informação aí, olha só. Vou deixar ele pelo último, tá? Os sinais de pontuação que a gente tem estudado até agora. O ponto final, que serve para indicar o final de uma frase. Toda frase tem que ter uma pontuação no final, gente. Senão ela não está organizada, senão ela não está finalizada. Então, a gente pode usar, tipo assim, para frases afirmativas, Ou frases negativas, ponto final. Nós temos o ponto de exclamação, Que é aquela frase onde indica uma admiração, Uma alegria, um espanto. Ah, que dia lindo, socorro, me ajuda. Entendeu? Nesses tipos de frases, a gente usa a exclamação. Ponto de interrogação, Eu não estou indo pela ordem do sinal aí, não. Estou indo pela ordem que a gente já aprendeu, tá? Ponto de interrogação, Indica uma pergunta que a gente queira fazer para alguém. E aí, toda vez que a gente faz uma pergunta, A gente bota a interrogação. Vírgula, Ele serve para indicar Pequenas pausas na leitura. Vocês lembram que quando a gente lê, Eu falo sempre para vocês terem calma, E toda vez que houver uma vírgula, A gente tem que ter aquela respiração, Aquela pausa na leitura. Então, ele serve para isso, Para separar as informações, Organizar, né, organizadamente, E serve para dar essa pausa na leitura, tá? Depois temos aí os dois pontos e a travessão. Onde nós usamos cada um? Os dois são colocados sempre num texto onde tem diálogo. Lembra que a tia sempre fala desses diálogos? Então, os dois pontos é quando vai usar uma... Tem dois motivos, tá? Quando alguém vai se pronunciar na fala, Quando alguém vai indicar uma fala, Tipo, Paulo disse, Paulo vai dizer uma coisa, sabe? Quando vai indicar que alguém vai falar. E a gente usa os dois pontos. E também como está escrito aí, Para enumerar coisas. Eu fui à feira, Ou no supermercado foi distribuído. Dois pontos. Aí eu posso lá enumerar várias coisas que o supermercado distribuiu. Aí eu uso dois pontos. Entendeu? Não foi uma fala, Foi uma informação que vai ser enumerada. No supermercado vai ser distribuído. Tá vendo? Não é dizendo que alguém vai falar. Mas alguma coisa que vai ser enumerada. Bota dois pontos. Aí depois vai botar... Isso. E aí bota a lista ali do que vai ser. Tá? E a outra versão. A outra versão já é quando indica que alguém está falando. Que alguém vai falar. Por exemplo, Eu já falei para alguns aluninhos, Já falei para vocês várias vezes, Quando a gente faz uma produção textual, Ou um texto, Onde tem gente falando, Vocês não podem falar assim. E aí o ursinho falou. E aí o Paulo falou. E aí o Beto falou. E aí... Não. Esse aí, aí... A gente quase... Muitos aí usam em texto. Mas vocês já viram? E aí... Nos nossos textos de dia a dia, É muito difícil usar isso aí. Então evitem usar esse aí. Aí caí. E aí eu levantei. E aí eu passei no portão. E aí eu fechei o portão. Olha quantos aí, às vezes, A gente usa no texto. E que não se usa. É desnecessário. Então eu posso botar... Ah, Tia, mas eu botei um diálogo na minha produção textual. Então bota lá. João Pedro disse. Dois pontos. Aí o travessão vai para outra linha embaixo. Como a gente... É apresentado nos nossos textos. Tá? Travessão. Aí a fala. Ponto. Aí vai para outra linha. E aí o Rian respondeu. Dois pontos. Vai para outra linha. Bota o travessão. Aí vocês vão botar a fala da pessoa. Tá? E aí vem as reticências. Quando a gente usa as reticências? Elas são usadas para indicar uma interrupção de pensamento. Tia, o que é isso? Ah, eu tenho aqui um pensamento na minha cabeça. Quero falar um texto. Um trecho de um texto enorme. Aí eu era uma vez a Branca de Neve. Foi para a floresta. Não sei o que. Até que lá. Aí eu coloquei as três pontos. Reticências. Por quê? Porque houve... Eu interrompi o texto. Entendeu? Eu interrompi o texto. Aí, por exemplo, a tia fala assim para vocês. Retiro do texto um trecho que fala onde o Joãozinho caiu. Aí vocês vão no texto. Viu lá? Joãozinho foi andar de bicicleta. Às vezes, esse pedacinho, num parágrafo, já diz que o Joãozinho caiu. Então, eu não quero te escrever o parágrafo todo. Eu vou lá, boto só esse pedacinho. Que o Joãozinho caiu. Que está informando que ele caiu. E acrescenta a frase com reticências. Eu interrompi o texto. O parágrafo que era enorme. Porque eu só queria uma frase. Aí eu botei reticências. Entenderam reticências? É uma interrupção de um texto. De um trecho que é muito grande. Você só quer um pedaço. E aí usa reticências. Entendeu? Nós vamos falar mais sobre reticências. Ou um pensamento. Eu vi um poema. Eu vi um pensamento meu. Também que eu quero passar. Ah, mas é tão grande que eu vou botar reticências porque eu interrompi meu pensamento. Aí eu coloco a reticências. Entendeu? Porque essa reticência diz que tem mais coisa. Só que não está ali. Entendeu? Antigamente você falava que quando a gente usava reticências era porque a gente estava com preguiça de copiar. Eu falava isso. Lembra? Eu falava isso. Por quê? Porque vocês tinham mais coisa para escrever. Mas achavam que a reticência era a resposta correta no final da frase. E não. Para vocês verem que a reticência era a continuação de alguma coisa que vocês tinham que escrever. Mas que vocês interromperam. Viu? Que legal. Mas continuo falando que reticência não é final de resposta. E aí chegou a nossa aspas. Indica que a gente retirou a fala de algum texto ou de alguém para outro lugar. Como o nosso texto. Fui lá, tirei uma frase do texto para colocar em outro lugar. Aí eu vou colocar aspas para começar e aspas para terminar. Porque eu tirei e copiei de um lugar para o outro. Miguel falou uma frase para mim hoje de manhã. Aí eu abro assim. Aí alguém me pergunta. Qual foi a frase que o Miguel falou? Eu posso dizer. Abre aspas. Miguel disse que não vinha aula. Fecha aspas. Foram as palavras do Miguel. Então quando a gente tira a fala de alguém. Ou tira um pedaço de um texto. A gente usa aspas. Entenderam, galerinha? Eu consegui entender. Ah, show de bola. Muito bem. Então deixa eu ver outra coisa aqui legal. Espera aí. Tia, a gente já pode fazer a página... Não, pode não. 77? Não, não pode não. Entre lá. Calma aí que a Tia está vendo um negócio aqui para vocês. Vai ser legal. Conclusão. Conclusão. Não. Ah, gente. Achei uma historinha legal aqui. Posso botar para vocês? Tem? Posso? Pode. É claro. Olá, meus amores. Isso não é música, né, gente? Agora sim. Eu quero ver agora. Vocês já estão vendo? Sim, dá para ver, escutado. Engraçado. Cadê você que não contou, escreveu texto e se mandou? Deixou todo mundo sem poder entender o que diabos você quis dizer? Vai me dizer que não entendeu a explicação que o seu professor deu. Não é momento de ficar no texto mal pontuado. Não tem futuro. Deixa a preguiça de lado. Porque a vírgula dá um melhor resultado. É fundamental para não entender errado. Para explicar, intercalar e adicionar um novo dado. Se é perguntar, vem interrogação. Não se é ordem de surpresa ou medo, é exclamação. Quando espontuas numa boa, não sai a pontuanda aí à toa. E se chegou ao fim, não faça em mal. Acrescente o ponto final. Quero ver se o pessoal dançando está prestando atenção. Não é difícil de pontuar, pontuar, pontuar. Basta você se atentar, pontuar, pontuar. Gostaram, gente, da musiquinha? Deixa rolar, Tia, deixa rolar. Eu venho de novo, Tia. Peraí, tem um finalzinho. Cadê você que não pontuou? Eu não gostei de uma palavra aí. Deixou todo mundo sem poder entender O que diabos você quis dizer Vai me dizer o que não entendeu A explicação que o seu professor deu Não é momento de ficar no mundo Texto mal pontuado, não tem futuro Não entre em aflição O ponto e vírgula separa orações E até palavras que estão em oposição É para a terra e tem de uma enumeração Vem as aspas então pra fechar Se prepara, elas servem pra citar Vamos pontuar numa boa Não sai a pontuanda e à toa E se chegou ao fim não passe mal Acrescente o ponto final Vamos pontuar numa boa Não sai a pontuanda e à toa E se chegou ao fim não passe mal Acrescente o ponto final Não é difícil de pontuar Não é difícil de pontuar, pontuar, pontuar Basta você se atentar Pontuar, pontuar Não é difícil de pontuar, pontuar, pontuar Basta você se atentar Pontuar, pontuar E aí, galerinha? Caraca, dá! Ótia, esse português acabou com você, hein? Aflição Aflição, é verdade Eu só não gostei de dar uma palavra Eu também, mas não vamos falar ela não É, não vamos falar ela não Vamos esquecer dela Não foi esse sentido que a gente quis colocar Foi o sentido da gente aprender Qual a função de cada pontuação, né, gente? E aí, galerinha? Só por causa disso Vou dar o recreio agora Dois minutinhos antes, 15 e 18 E a gente volta em ponto 15 e 40, ok? Ó, Oliver, quero te mostrar uma coisa Epa, epa, epa Ó, Oliver, quero te mostrar uma coisa Ó, já volto, calma aí Tá, 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 tá Beleza, beleza